Droga não! Fumei com os piados antes! O que é isso ai? Eita fácil! Ué, agora eu vou jogar com os outros! Eu vou jogar com a máquina! Agora eu vou jogar com os outros! Agora eu vou jogar com os outros! Eu sei que ele soltava agora! Puxa! Ei ô boy ó! Não tá! Não tá! Cadê ô boy? Cadê ô boy? Eu ouço o eco ai! Pelo microfone! Eita! Despeitou! Tá só com o inglês! Vamos pro de oitão! Tá, foi! De oitão! Ah, tem que ser de oitão mesmo! Despeitou! Não! Despeitou! Onde? Vai, tem que carregar o oitão! Uh! Ah, tinha encarregado oitão, não é isso que ia topar. E aí que é bonito, aí é com a minha vigilância. Opa, pegava pelo menos oitão. É. E aí, oitão, 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 a tira cor-de-rosa, eu nem tinha visto oitão. Ah, não dá, cara. Deixa eu matar ele uma vez. Não, oze, cara. Mas, será que não consegue? Não, não tem jogo, mano. Deixa ele bem aqui, o Tchari. Olha ele, olha ele. Olha ele. Ah, não, 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 não. Vá! Quem tá jogando? Tchari, né? É. Tá, eu vou só com oitão aqui, Tchari. É o Evo tem que jogar. É o Tchari sim. Sim, o Tchari vai jogar assim, né? Não, tem que ser doitão. Para dar ele tiro. Para dar chance, né? Carregando. Não, pode oitão então. Não. Não, pode qualquer arma. Pode pegar qualquer arma. Pode pegar qualquer arma. Carregando. Carregando. Não, pode pegar qualquer arma. É. Vai saber. da ordem tá vendo como é que eu tô matando aí batem só mais dois tiros Vai, levanta Seja fast Bah! Blue Team, win! Blue Team!